Eu vou falar aqui de um curta do Ari Aster, que eu não gostei muito, que é o Chess Lavie, ele é legal, né, e tudo mais, ele fica falando ali, um cara fica falando, acho que era um mendigo, fica falando sobre coisas da vida, acontecimentos, um monte de reflexões, mas ele é muito rápido, então, não sei, eu achei legal, mas também não é um dos melhores curtas, assim, não é tão bem produzido, eu acho que é um dos primeiros curtas do Ari Aster, vamos dizer assim.